Certo, a gente tem alguns representantes que... Quer dizer, tem dois deputados lá, né? Pois é. A Alessandra e o Diogo Moraes, então você considera o trabalho deles ruim? Olha, se você pegar historicamente o resultado que a gente tem de entrega de ações para a nossa região, eu digo que a gente está... Eles devem bastante à nossa região, à nossa cidade ali, Toritama, Santa Cruz, Taquaritinga, Vertente, Surubim, enfim, aqui em Riacho das Almas, até Caruaru também e outras cidades. Por exemplo, a gente não tem água e é uma competência, uma atribuição do Estado. A gente não tem estradas que deem segurança aos nossos visitantes e aos nossos produtores para a nossa região. A gente não tem uma divulgação sendo feita do Policonfecções de Pernambuco. Então, assim, funciona muito na base do discurso, mas na prática a gente não vê as ações acontecendo. E é claro, se a gente tem lá, só para se ter uma ideia, aqui nessa região mais de meio milhão de habitantes que praticamente sobrevivem de forma direta e indireta e não conseguem ter o básico, eu considero que esses representantes devem muito a essa região. E mediante essa dificuldade, a gente resolveu se colocar à disposição, até por entender também do processo produtivo aqui da região, até por viver essa realidade. Eu sou confeccionista, eu trabalho no ramo há mais de 20 anos. Eu sei muito bem a realidade da Feira de Caruaru, da Feira de Santa Cruz, de Toritama. Já trabalhei, inclusive, aqui na Feira de Caruaru. Trabalho na Feira de Toritama, trabalho na Feira de Santa Cruz e sei. Aí as principais dificuldades. Então, se a gente não consegue entregar, se o Estado não consegue entregar ações expressivas, eu atribuí isso à falta de força política da nossa região, dos nossos representantes a nível de Estado, que não conseguem canalizar sequer, por exemplo, uma operação para as feiras de confecção. A gente tem aqui, só para se ter uma ideia, só para terminar esse raciocínio, a gente tem três grandes feiras de confecção. A gente não tem nenhuma operação especial, por exemplo, na área de segurança. A gente tem relatos quase que semanais de assaltos, até de assassinatos de clientes que já aconteceram aqui em nossa região. Então, assim, a gente tem que começar a falar mais sobre isso e tentar trazer de fato ações.